Então gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Estamos na roça, gente. Jumetinho disse, o Rufino está ali. E hoje estamos na roça, novamente pessoal, na colheita do feijão. Bom, trouxemos água, trouxemos rachinha ali, rapadura, pão, alanchar. Trouxemos a churrasqueirinha aqui com o nosso amigo Aldilho, do sertão de Atobá fez. E me deu do presente, né gente? E a gente sempre está assando o migo nela. Grande abraço, Aldilho. E o Jumetinho ali se emburraiando, se deitou e fica se emburraiando. E hoje tem novidade no canal. Olha só quem está ali. Olha só quem está com a gente hoje, pessoal. Vamos confessar aqui eles. Que nem nós prometemos aí para vocês que iria trazer eles aqui. Então acompanhe, me acompanhe aqui nesse vídeo. Vamos apanhar feijão, gente. Eita, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma estreia de vídeo no canal Família Sertão Mamoeira. E está aqui uma benção a nossa roça. E olha que a gente está aqui com a gente hoje, pessoal. Seu Zé. Tudo bom, Seu Zé? Tudo bom, graças a Deus. Você está vendo? Hoje chegou o dia do senhor vindo. Dá aqui uma força a vocês aqui também, que a gente está vendo como é que está o feijão de vocês aqui. E a preparação que está chegando para a chuva também, né? É, nós temos que dar um jeito de apanhar todo logo. Apanhar para a puta não perder, né? É, aqui se der uma chuva, Zé, é perigoso nós perder, né? É. Aqui, ó, se fosse feijão de leigo, aqui é o bastião, né? É. Como você vê aqui, ó, é o feijão bastião. É. O feijão, ele é fácil de perder com chuva. Só que se fosse concebido é parecido com esse daqui também, a base dele. Com essa cor aqui também, se ele fosse concebido, era mais difícil de perder. É, né? A gente, assim, eu planto muito feijão, esse tipo de feijão aqui, agora só que eu planto mais para, para ficar mais ligeiro. Um, e tem sempre um misturão sabor de um e de outro diferente. Mas o feijão que eu gosto de plantar mesmo, eu concebido aqui, ele levou muito mais chuva. O seu Zé plantou esse ano? Plantei. Plantei o qual? O que eu plantei é pele de moça. Ele levou sem pastião, uma parte dele. O que eu ouvi falar, não, desse feijão pele de moça? Ele é um feijão que ele enrama pouco e bota muito. E é, Zé? Ele bota muito, hein? E se o Zé tirar um feijãozinho desse, dá uma cimentinha a nós, viu? O Severino, Severino me deu, o Severino, o Severino de, chama o Severino de Cândido com ele. Me deram, ele me deu uma garrafa de feijão, eu disse que era para eu comer. Foi deixar lá em casa, né? E foi? O aperreio, que a gente estava bem aperreado. E se o Zé guardou uma cimentinha? Aí eu disse, não, Severino, essa daqui eu vou guardar essa garrafa de feijão, mas eu plantar. Quem guarda, tem, né? Aí guardei, plantei, tá lá, rapaz, eu quero que tu veja. Tá vendo? Aí eu vou separelar três ruas de milho, nem é que a gente fala ruas de milho, com três carreiras de feijão. Dá aqui uma carreira de milho para a outra, para poder eu tirar cimenta quando plantar. Aí eu vou guardar, que é modo de eu plantar, ver se eu planto uma tarefa dele e uma tarefa do Bastião. Pois qualquer hora eu vou lá na roça de vocês. Pode ir, pode ir para você pular. Vamos dar uma olhada na roça de feijão do seu Zé. Aí aqui, Dodô vem levando, Dodô também está por aqui, gente. Vamos lá falar com ela ali, daqui a pouco. Dodô vem trazendo duas carreiras, seu Zé duas, Mariana vem trazendo uma, não vem, não é? Duas. Duas e eu vou trazendo duas ali, parei bem aqui. Aí eu vou dar uma paradinha para conversar um pouquinho aqui com o pessoal. que o pessoal gosta muito de acompanhar, está acompanhando a nossa colheita aí, seu Zé de Feijão, o povo gosta. Nós colocamos um vídeo no canal que é assim, é nós trabalhando, colhendo feijão, mas estamos trabalhando também. Nós somos uma família que trabalha no YouTube. É um trabalho também, né? É. Então assim, nós estamos trabalhando, colhendo feijão e trabalhando, postando nossos vídeos no YouTube. É uma família, a família Sertão Mamueto trabalhando. Aí. É muita coisa. É. É muita coisa. E é gratificante também, né? É, com certeza. Aí, que nem o pessoal veja aí Mariana também. É, Mariana. Mariana do Feijão. Pois é, vem mais seu Zé hoje. E essa daí, sim, eu considero ela apanhadeira do Feijão, é quem é no meu pé lá na roça também. É, né, seu Zé? E é apanhadeira do Feijão. Os outros foram apanhadas, mas não vai que nem ela, não. Eu sempre vejo que ela fica no pé do seu Zé ali fazendo, é bom que vai aprendendo, né? A apanhada sempre ela faz um bocado de coisa, graças a Deus. Que bom. Cuida de galinha, cuida, bota bode pra fora da roça, bota bode pra fora da roça, e é assim. Dá comida aos porcos. É, dá comida aos porcos também. É, pois é, quando eu vou lá eu sempre vejo a luta dela, a bichinha. Ela não se aquieta. Os outros, os outros gostam de assistir televisão, ela assiste muito porco. Ela mexe com uma coisa e com outra, graças a Deus. Coisa boa. Pois é, aí hoje eles vão apanhar feijão, vão levar feijão pra casa, vão levar melancia, vão levar milho. Feijão eu não vou levar não, só se for dona Dodô. Não, mas vocês vão levar sim, ó, gente. Melancia, tem milho, seu Zé. Eu vou levar melancia, que eu já recebo os porcos também, né? É, ó, aqui tem um bocado de melancinha, que essas aqui, talvez elas não vão pra frente não, essas aqui, ó. O que é que tem aqui? Aí você usa a tira e leva. Aqui tem muita melancia aqui. Tem. Você tem uma vez aqui? Tem. Aqui, ó. Uhum. Filipinho é quem gosta de milícia, querendo dizer ele. Aquela melancia com muito, tem bastante aqui. Tem. É difícil a gente já estar com era que eu tinha visto isso aqui. Pois nós não plantemos nada, seu Zé. Foi que nasceu por conta. Eu acho que tem uns 10 anos, mais ou menos, que eu vi. Eu plantei uma roça lá num lugar que chama Jordão, que tinha muita melancia. Lá toda a vida foi, a terra foi boa de melancia. É, aqui a gente vai chupando a melancia e a cimento cai. Aí quando, quando chega nesse tempo, nasce. É verdade. Aí as ramas se espalham, aí vai aumentando cada vez mais. Isso aqui, ó, pra quem cria gado. É. Pra quem cria ovelha também, também. Ovelha gosta também de melancia também. É. Aí nós comecemos aqui, aí eu tava aqui batendo um papo mais, seu Zé, falando sobre a coluna, a coluna, seu Zé, como é que tá? Eu, ultimamente, esses dias, eu tive meio ruim da coluna, mas graças a Deus, esses dias eu tô com a melhora, graças a Deus. É. Tomando uns medicamentos, pra sair... É remédio do mato que eu tomo. Eu não tomo remédio de medicação de formação, não. É do mato. É que pêmbro que eu tomo, é... Essa coisa, remédio amargo. Pra ruxar, né? E toma. Mas a parque, também, a arueira também é boa, também. É, eu vim falar. Não é muita coisa, não, que a gente toma, não. Um pouquinho. Um botão de moio, toma uma mexica de coisa, daquela, dela de moio, da água dela de moio. Ou pra una, também. A brauna, tanto é bom pra coluna, quanto é bom pro rins, também. É, né, seu Zé? Qual que é a hora, quando eu for lá, pra nós fazer um reportagem lá na roça do seu Zé e tudo mais, eu quero que o seu Zé ensine um chá aí, ensine um chá pro pessoal. Porque tem muita gente que, às vezes, entra em contato comigo, perguntando chá pra rins, essas coisas. Aí, quando eu for lá, seu Zé passa as receitas pro pessoal, viu? O pessoal mesmo não sabe. Que penda é muito bom. É, pois é. Que penda é bom. Pois é. Eu gosto de fazer a minha remédia mais do mato. É baboso, é bom pro rins também. É, já vi falar também. E a gente tem muita aqui no sertão, gente. É a babosa. Lá em casa eu plantei um fio, dois fiozinhos. Esses dois fiozinhos que eu plantei, eu já arranquei fumbucado, já joguei fora. Aí, no lugar que eu joguei, elas pegaram lá. É, é. Tava muito lá, do lado de fora. Pois é. Pois é. Eu vim já conversar, do outro, com o seu Zé. Aí, agora, nós vamos falar aqui com a pessoa. Dona Dodô. Dona Dodô. Ela falou que tá aqui, gente, ela é uma boa punhadeira de feijão, viu? Que ela deixou nós pra trás. O saco dela já tá quase cheio. Eu tô aqui com fogo, ó. Tá aqui. E aqui é assim, é trabalhando. Eita, Dona Dodô. Trabalhando, punhando feijão, fazendo vídeo. Dona, como é que tá, mulher? Vem, ó. Vem, ó. Vem visitar a Dona Cidinha hoje. Trabalhar, apanhar feijão. Vem ajudar ela aqui na roça dela. Eita, Dona. Obrigada por ter vindo, viu? Nós sempre prometendo aí, vim e trazia vocês aqui. Nunca dava certo, mas hoje deu certo. Aí o repórter Matuto foi lá em Rinos Grossos buscar o filho de Dona Maria Pedro. Pra ele apanhar feijão pra levar pra Dona Maria Pedro e pra ele. E acho que vem ele e a esposa dele. Aí o repórter Matuto foi lá buscar. Daqui a pouco ele tá por aqui, gente, com a gente. E Dona Santino não veio por quê? Vitória e Mel. Não pode sair as duas, né? E o juve dela que deu cria. Foi, eita, que bênção. Vamos que vamos, nesse canal de Dona Cidinha. Eita, o saco pra cá é cheio ali. Eita, mulher trabalhadeira. E daqui um dia vai ter feijão lá na roça do Dodô, né, Marcantino? Vai. Eita, Dodô. E o quintal só... O pessoal vende Dona Cidinha também, gente, como é que tá. Aquele lá do quintal, né? Já tem o feijãozinho, tá criando, né? Tá. Que coisa boa, Dodô. Tá lá, beijo de Deus. Eu tô aqui, ó. Pois é, gente. Pra quem não conhece aqui é Dodô, que sempre aparece aí nos canais da gente. Aqui já são os personagens do nosso canal, que sempre tá aparecendo aí com a gente. As trabalhadeiras guerreiras aqui do sertão. Né, Dodô? É. Dodô já põe muito feijão assim nas roças. Faz tempo que Dodô trabalha assim? Faz, tá. Tá, vindo, tá. Doze anos de idade. E foi? Foi. Desde doze anos. Doze anos. Pois é, Dodô. Eu tô aqui, ó, ajudando Dona Cidinha, minha amiga do peixe. Eita, gente. Obrigada por ter vindo. Não vou mandar alô pra ninguém, não. Só mais tarde. Só mais tarde. Ah, mas a gente tem muito... Nós temos o dia de todo hoje. Deus quiser. Daqui a pouco vamos lanchar ali. Eu trouxe pão, eu trouxe cocada de leite. Vamos, ó, meu povo. Tô aqui, ó. Diz que eu tô famosa, Dona Cidinha. Diz que tá nos Estados Unidos. Deus, Deus, é, Santina, Dona Neuza. Mas menino, tão famoso até nos Estados Unidos. Que tá, mano. Eita, que coisa boa. Isso é bom. Bom demais. O pessoal gosta muito de vocês. Dona Santinha Peleira, vamos catar feijão. Chega, Criatura de Deus. Bessa de Deus. Chega, Dona Santinha. Dodô, sabe o que é que ela tá falando? Diz que vai fazer meu aniversário. Eita, menino. Eu vi ela falando no vídeo que diz que vai fazer meu aniversário. Diz que ela é... O que a Mariana tá dizendo? A Mariana diz que eu dei um sacalão mais grande, mas ela não quer ter feito. Mais grande esse daqui, Mariana. Aqui, meu sovó. Daqui umas horas ele tá bom de amarrar. Ele pega a rocha. Puta. Passa tratamento feijão. Dodô, deixa o nosso pra trás. E agora eu vou pegar a minha carreira ali. Ela disse que eu... Ela passaram lá em casa, tomaram café. Ela disse que não come nada de manhã. Só tomo café, mas ela disse que depois de meio-dia... Pode arrochar, né? Aí eu trouxe rapadura, trouxe doce de leite, que nosso amigo Marcelo lá de Dormentes trouxe. O doce lá de Dormentes, gente. É, aquele que foi, dona filha. Aquele que tinha de motovacara. Eu assisto o canal. Pra eu não tem navela mais, não. Tem esse canal que o senhor tá aí. Tem gente, dono, que diz que tá deixando de assistir Jornal Nacional pra assistir o canal de nós. Tem um pessoal que quiser ir pra derrota lá. Daí a pouco o pessoal vai ficar com raiva da gente. Sim. Por que, senhor? O pessoal da GUDO, do... Sim. Do SBT. Rapaz, nós estamos tomando na audiência. Estamos tomando na audiência dos outros canais de televisão. Até eu brinco. Brinco com o povo, mas... Mas é assim mesmo, eu... Mas eu gosto de assistir também as novelas do SBT também, que é muito bem feita também. Eu gosto de assistir as novelas. Mas esses dias, seu Zé, eu tava passando tanta notícia ruim de guerra, dessas coisas que... Não dá nem vontade, né, de assistir. A gente, eu não gosto nem de... Rapaz, eu não gosto de ver sofrimento. Negócio com... O seu francês, lá do Ceará, mandou um vídeo pra mim, rapaz, do... De lá do lugar que tem essa guerra lá, rapaz, mas eu fiquei horrorizado com aquilo ali. Uma criancinha, rapaz, de nove anos. Ah, quando começou a passar aquilo dali, eu já não gosto. Não, eu tiro logo porque eu não gosto de gente ali, não. É por isso que o pessoal, às vezes, troca o jornal, né, que passa só notícia ruim. Então vamos mostrar coisas maravilhosas, coisas positivas, né? O pessoal pensa de fazer, de crescer, de uma coisa, daquilo ali, eu fico horrorizado. É, realmente. Olha, eu gosto da paz. Eu gosto de viver uma vida saudável. Por que que eu, lá em casa mesmo, eu gosto de viver lá no final. Pois é. Já bem afastado, já moda não ter muito, tá em meio de rebeira. Não gosto de cidade, pra morar. Ah, ali onde seu Zé mora é sossegado, viu? Eu gosto de morar. Já bem no final. E aqui, lá ainda aparece alguma quizumba, que nem diz o ditador. Quizumba pra tormentar a gente. Mas mesmo assim, a gente vai vivendo, né? É, pois é. E aí por diante, né? É, pois é. A gente fica muito feliz por o pessoal estar gostando aí do nosso trabalho. Né, Dodô? Sim, deixa eu conversar aqui com o Dodô, que ela ia dizendo aqui. O negócio, e eu... E eu fui falar com o seu Zé. Sim, como é, Dodô? Ah, eu já loto de presa. Da filha de Suzana. Sim, a filha de Suzana. Da Bahia. Aí veio. Ela me conhecia, esse pessoal, que eu trabalho lá nos projetos, sabe? Sim. E aí, dois, quatro. Aí chegou, eita, muito obrigada. Eu tava te conhecendo. Eu mesmo tô assistindo. Mais novela, nem jornal. Agora é o canal. Que coisa boa. A família certa é uma mulher, Dona Cidinha e Antônio de Deus. E tu tá famosa aí, Dona Santinha, nesse canal. Tá vendo, Dodô? Na televisão. Nem no telefone, não é na televisão. Eita, coisa boa. Vou mandar um abraço mesmo pra Selmin e Raimundo, que sempre assiste na TV e manda vídeo pra nós. Um abraço aí, Selmin e Seu Raimundo. É. Um alô aí pra Dona Santinha. Vamos vivendo. Cristiano. Cristiano, aniversário ontem. Parabéns, Cristiano. Ontem eu liguei pra ele. Deus, parabéns. É uma pessoa que acompanha o nosso canal faz tempo. É. Sempre. É. Eu gosto assim do jeito de Cristiano, que ele lá gosta de ajudar as pessoas. Alô aí pra fato, no Rio Grande do Norte. É. Tá me cobrando. Essa abertura aí, gente. Desse. Essa abertura aí do canal. Essa musiquinha com esses gatos indianos. Essas coisas. Quem fez foi Cristiano. E ele sempre tá me ajudando no que eu preciso. Ontem mesmo ele me deu um monte de dica. Eu liguei só pra dar os parabéns a ele. Mas nós conversamos tanto. Conversamos tanto. E ele me passou umas dicas aí sobre o canal. Ele tá ajudando nosso amigo Aldílio. E graças a Deus tá dando certo o canal do Aldílio agora. Sertão Jatobá, né, Dudu? É. Vamos que vai. Vamos lá olhar o canalzinho de Sertão Jatobá. Nosso melhor dele. O seu Zé e Dona Neuza ali, ó. É. Se inscrevam no canal aí desse pessoal que vai sempre ter coisa do Nordeste aqui. Coisas maravilhosas. Então agora vamos seguir em frente. Vamos já mostrar o feijão que nós catemos. Vamos dando umas pausas aqui no vídeo. Porque a gente tem que dar uma paradinha. É melancia comum mesmo. É? É. E é boa, viu, Dudu? Tem uns acolados no milho. Depois nós vamos caçar. Quando no final do nosso trabalho aqui nós vamos lá pegar milho. Pegar melancia. Para o Zé levar. O Zé levar até para os animais deles. Para os porcos. Que tem muita. Tem um alô para o Davi aí na Bahia. O Davi está me amostrando um próprio de Andu lá na Bahia. Ô, Davi. Na Bahia lá. Chega, Davi. Colher feijão mais nós na roça, Davi. Eita, Davi. Só está faltando tu aqui. Manda colher feijão mais nós aqui, velho. Tem um dia que ele mandou uma mensagem para mim. Dona Cida, manda um alô para mim, Dona Cida. Vai meu alô para Davi. Vai meu alô para Zé Ivan lá em Tubiara. É, seu Zé Ivan também. Vai lá um alô para Sebastião Sena. Para Genival lá. Para todas essas pessoas. Para Ricardo e Dona Cícero lá em Recife. E a família dela também. Isso. Você vai mandar um alô para seu Zé também lá no Salgueiro também. Que ele esteve lá em casa esses dias. Seu Zé dos Anjos. Pois é. Ele sumiu, rapaz. Eu liguei para ele. Seu Zé dos Anjos, se o senhor estiver nos assistindo. Entra em contato, né? Entra em contato com a gente. Porque eu estou sentindo a falta do senhor. É aquele senhor que estava lá almoçando. Que as meninas fizeram uma live, não foi? Exatamente. Eu já mandei um bocado de áudio para ele. Ele não respondeu. Eu quero saber o que está acontecendo com o senhor. Mas o nome dele? Seu Zé dos Anjos. Seu Zé dos Anjos, a gente se encontra. Entra em contato com o seu Zé. É Zé Alvino dos Anjos. Zé Alvino. É Zé Alvino dos Anjos. Um grande abraço para o seu Zé Alvino. Se você entra em contato com a gente. Porque a gente está sem saber o que está acontecendo com o senhor, seu Zé. É. A gente fica preocupado, né, seu Zé? Eu já liguei para ele umas duas ou três vezes. E nada dele atendeu o telefone. Eu estou sem saber o que está acontecendo com ele. A gente fica preocupado. Porque ele veio lá em seu Zé. Foi. Graças a Deus, uma boa pessoa. É, né? Um senhor de setembro e cinco. Ah, TV Vaqueira. Zé, manda um alô para ele lá em TV Vaqueira. Cabo Joás. Cabo Joás. Manda um alô para o Cabo Joás. Cabo Joás, procura ver o seu Zé dos Anjos. Manda ele entrar em contato comigo. Que eu estou... É pronto, é mesmo. A gente, Cabo Joás, a gente está sem saber o que está acontecendo com o seu Zé dos Anjos. Mas ele acha que vai entrar em contato logo, logo, né? Pois é, gente. Vamos seguir em frente, que eu estou ficando para trás. E eles estão passando de mim. Eu fiquei lá atrás ali, ó. Vou continuar, gente. Depois, a gente vai dando umas pausas. Aí, vou dar uma rampanhada. Depois a gente vai mostrar o tanto de feijão que a gente apanhou, né, seu Zé? E a gente... O reporte-mato chega já por aqui. O pessoal que ele foi buscar. O filho de Dona Maria Pedro. Tem três bais num pé de feijão. Três bais num pé de feijão, tá vendo, gente? É uma bênção. Três bais num pé só, gente. Eu vinha apanhando um feijão ali, seu Zé, antes de ontem. Antes de eu terminar a carreira, o saco encheu. Porque é muito carregado. Aqui a gente está vendo aqui o feijão. E nessa parte aqui para cá, ele botou mais. Foi. Aqui a gente está vendo que ele botou menos um pouco. Mas aqui para frente, ele botou mais. Foi. O carrega aqui foi mais grande. É mais avançado. Pois é, gente. A gente... De concluir a carreira, já encheu o saco. Uma bênção, gente. Uma bênção. Graças a Deus. Pois é, gente. É... Quero que vocês acompanhem a gente nessa... Nessa programação de hoje. Vá deixando seus comentários aí. Tá bom, pessoal? Eu agradeço também se vocês deixarem um joinha para Dona Cida. Dona Cidinha. Deixa um joinha, gente. Deixa um joinha no vídeo. Para que cada vez mais o canal vá sendo conhecido. Porque você deixando um joinha, aí o canal vai ser mais recomendado, né, gente? Eu fico tão feliz por estar recebendo esse carinho de vocês. Nos comentários. Nossa, gente. Sempre estou dando uma olhadinha. Ontem eu curti os comentários. Ela é o de boiando feijão. E curti nos comentários dos vídeos. Devagarinho. Eu chego lá. Daqui a pouco o repórter Matuto chega. Quando está interagindo com ele. Ele vai assar mid, gente. Daqui a pouco ele chega para assar mid. Eita, minha gente. Já estou sendo a primeira carrada de feijão aqui. Aí o repórter Matuto está demorando. Vou trazer uma lona para estar em cima. Mas vou varrir aqui, ó. Marianinha, encheu o saco. Olha aí, gente. Eu posso despejar o meu. Deu colo de feijão, Dodô. Dodô, despeja ali, por favor. Tem. Chega lá, nós separa. Espera ainda, Maria Jéia. Aqui, quando nós vamos separar, eu boto os meninos para separar mais eu. Vamos separar, né? É. Feijãozinho. Aí nós, eu saio no feijãozinho e Felipinho. Aí nós separa o feijão maduro do feijão feio. Sempre ensinando a eles, né, minha filha? Eita, coisa boa. Né, Dodô? Vamos beber água agora? Estão com cedo? Eu mesmo vou beber um copo d'água. Sim. Aí a Mariana está aqui. As aulas vão começar quando, Mariana? Dia 13. Dia 13. Eita, gente. Está perto. Aí eu deixei em casa a Fernanda fazendo almoço hoje, mas esse dia ela está tendo, como é que se diz? O feriado, né? Do carnaval. Aí vai ter aula só lá para quinta-feira, parece. Aí a Fernanda foi quem ficou fazendo almoço. Quem quiser beber água, tem água. Um lanchezinho aqui. E o jumentinho do seu filho está por aqui. Só de boa, olhando para nós. Vamos já jogar umas palhazinhas de milho para ele. Seu Zé já tirou umas milicia aqui. Umas milicia. Eita, gente. Agora vamos de novo. E é isso aí, ó. Rapaz, seu Zé, mas dona Dodô põe a feijão mesmo, viu? Eita, Dodô. Mariana, bebê, bebê. E a próxima, viu? Mariana, Mariana, não vem. Rapaz, ela parece que puxou a minha avó. A palha abrida, né? E a palha abrida, né? Olha a banha do peijão. Era, né, Suzé? Eu não sei muito o que vai dar outro peijão, né? Porque eu não tenho o povo na da coluna, mas... Mesmo assim, eu arremitei. Ainda arremitei algumas pessoas. Ainda tem a porrego aí. É. Nós vamos trabalhar e... Com Deus no controle. E Deus no controle da gente. E deixa o joinha aí. Se inscreva no canal da Dona Cida. E Deus abençoe a todos, gente. E vamos voltar pra apanha de feijão. Vamos voltar pra luta. Ó, e nós nem concluímos ainda a carreira. Não foi, seu Zé? Nem saímos. Nem saímos. E olha o tanto de feijão que nós apanhamos aí. Tá vendo? Cada que apanhou o saco. No final dos vídeos, nós vamos mostrar o tanto de feijão que a gente apanhamos. Vamos mostrar. Pra vocês verem também. Pois é, gente. Vamos seguir em frente com vocês. É. Hoje vai ser o dia na roça. Com a família Mamoeiro. Bebe água aqui. E vamos voltar para... Para a luta. Para a labuta, né? E o Jumentinho diz, eu vou sentar aqui. Já tá vendo as carinhas de mim pra vocês, viu? É uma benção, gente. Verlinho, pessoal. Acompanha a gente aí, gente. Deixa o seu joinha. Vai deixando seus comentários, viu, gente? Desculpa aí o barulho do vento também. Mas é coisa de Deus. É uma benção. Olha o feijãozinho aqui do... Do Matuto e da Matuta. Enxergando o Matuto. Eita, que benção de Deus. Agora sim. Ele vai acender o fogo. Vai amassar milho. Vamos interagir com o repórter Matuto agora. Então, gente. O repórter Matuto chegou com a turma aqui. Já tá acendendo fogo pra amassar milho, né? Cheguei. Se me deixar... Isso mesmo, gente. Olha, nós estamos aqui na roça. O tanto de gente não tem uma faca. Não tem um facãozão ali. Tem uma faca. Viu? Não, mas assim, depois, gente, eu quero dizer o seguinte, ó. Tô aqui, mas os amigos, as famílias... Familiares de Dona Maria Pedro, o Gil. Gil, seja bem-vindo aqui à roça do repórter Matuto. Eu venho aperreando ele pra vir empanhar um cozinhado de feijão. Porque eu digo, eu não vou empanhar e levar. Ele tem que vir empanhar pra levar. Aí eu digo, traga logo um, dois sacos. Vamos empanhar feijão, bater papo. Tá aí a esposa dele, Dona Maria. Dona Maria, vem aqui, por favor. Olha, Dona Maria, eu sempre tô dando trabalho, Dona Maria, enquanto eu passo lá pra bater papo, tomar um café. Aqui está Dona Maria. Dona Maria, seja bem-vinda à nossa roça, viu? É a nora Dona Maria Pedro. Dona, nora Dona Maria Pedro. E aquelas meninas ali? Aquela é neta. Olha, Juliana. Neta Dona Maria Pedro. Neta Dona Maria Pedro. É o povo que gosta da roça. A outra menina daqui do Mamueira, é filha de Rumão de Benício. Subindo Dona Francisca. Esse rapazinho é filho de Juliana. E estamos aqui. Dodô já tá ali fazendo o seu cigarrinho. E olha o tanto de feijão que nós acompanhamos, não foi, seu Zé? Não, 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 não. Olha ali. Então vocês se sintam à vontade, se sintam cá. É, fiquem à vontade. Nossa, não deu foi o papo. Passa o milho pra nós lanchar. Então, Gil, você é bem-vindo aqui, assim como o seu Zé, Dodô. Nós vamos assar milho, vamos comer milho, vamos chupar melancia. Tem melancia na roça, eu queria que vocês, os meninos aí, caçam melancia, pode fazer uma ruim de melancia aqui. É fartura. É bom demais aqui debaixo, né? Dá vontade da gente. É bom demais aqui debaixo, né? É bom demais aqui, né? Pois é, mas sejam bem-vindos à roça. Eu gosto demais da roça. É. E agora vamos... Vamos pôr a feijão. Eu demorei um pouco também, por quê? Porque cheguei lá, eu tinha tratado com um rapaz que comprou um boi, aí pega esse boi. Aí nós fomos lá pra usina, pega esse boi. E aquele ribulife. E aí a gente atrasou um pouco. Já tava dizendo, seu Zé, o Matuto não vai vir, não. Ah, pois, o Matuto chegou. Aí, quando o seu Zé, o Matuto quiser, e o carro já tá aí, a motorista já tá de plantão pra aí deixar, não tem isso, não. Se quiser ficar, mas nós fica também, não... Aqui ninguém se aperreia, não. Agora só tem uma coisa. Morrer de fome não morre, não. Em nome de Jesus, todo mundo enche o bucho aqui. Ah, eu tô de rapadura. Tô de rapadura também. Até rapadura. Trouxe. Rapadura, o doce da cocada que o Marcelo trouxe. Pão. Pode pegar, seu Zé, tá ali naquela bolsa. Pois é. Sejam bem-vindos à roça. É dessa bolsa. É a farra boa. Sim, pode pegar. Não, não tem. É só coisa boa, né, não, rio? É. E esse fogo, tem jeito, né? Pra quê, né? Aqui é que tem jeito. Eita. Aqui é que tem jeito. Tô de chegar nisso, pra cá. É, olha minha filha aí, a Luana. Chegando aqui. Muito bem. Como é que tá lá? Não tô fazendo almoço? É pra nós cortar pé de mim já, já. Fernanda, tá lá pra dar almoço. Quem é o nome, né, nesse corredorzinho aí? É o jumentinho do seu roupinho que tá ali. É, ele tá ali, Mariana, deu umas coisinhas a ele, ele ficou ali no pé. Vamos jogar uns pés de lixo. Seu Zé, aí dentro tem uma faquinha, viu, aí dentro. Sim, deixa eu mostrar aqui. Seu Zé agora vai experimentar dar cocada de dormentes. Mas eu vou experimentar, ela pode eu ver. Feio de dormentes, essa cocada. Cocada doce. Gostosa, viu? Essa cocada de dormentes, você é de almoço. Pode comer. Pode comer. Enquanto isso, o jumentinho tá aqui. Ah, Mariana, depois que você deu umas barginhas a ele, ele ficou aqui. É, parece. Gostoso, né, Seu Zé? Vamos aí, Mariana, uma cocadinha. É, também é feio, eu experimentei, é gostoso. Aqui é mais leite do que... É. Seu Zé, chegue a tua carne, menino, o menino também. Segura aqui, viu, né, vai dar. Vamos que vamos, vai que nem vindo doce. Obrigado, eu não posso comer doce de manhã, não. É dia, já. Que manhã, e a sua hora de manhã, Tô? Que horas são? Não sei nem que horas são. Ah, perdi, me perdi nas horas. Perdeu no tempo. É 11h22, já. Já? Já. Passa rápido, viu? Pois é. Pronto, eu vou providenciar o milho, passar. Vá. Vocês fiquem à vontade, quando quiser ele apanhar o feijão, tá aí. Vamos embora para arrancar o feijão. Fiquem à vontade, eu vou cortar pé de milho ali. Ô, Cida, e... Seu Zé e Dona Neuza, vocês vão... Seu Zé e Dona Neuza? Seu Zé e Dona... Dodô? Claro. Vocês vão agora para... Demora ou não? Vamos ficar mais um pouquinho. Nós vamos só depois de 10 horas. Então vamos depois só de janta. Não vamos só de janta. Não, nós vamos trabalhar, Tô. Ei, meu filho, você nem sabe. Dodô é apanhadeira de feijão fina. Então, nós agora vamos lá. Nós vim, dá uma ajuda. Vamos tá vendo aí a situação que tá o feijão aí. Vamos agora dar mais uma apanhada de feijão. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui a assa no milho. Vamos comer milho assado. Eita, gente. O Célio, filho de tia, Mariquinho, chegou por aqui e veio buscar umas melancinhas, Célio. Foi. Enfim, vai com um saco de melancia. Pode levar milho também, viu? Tá bom. Pode tirar os espiguinhos. Cadê a neguinha, Rafa? Foi embora? Foi não, tá em casa. Por que ela não veio? É que agora é a hora que tá quente, né? Tá quente, viu? Tá muito quente agora. Nós tomamos aqui desde cedo. Ah, e foi ver o menino lá na... Foi. Nos Grossos. Lá nos Grossos. É que veio o menino ali, acho mesmo, né? É, Seu Zé. Seu Zé e Dona Neuza. Ô, Dona... Dona... É, Dodô. E ele põe a feijão. Pois é, Célio. Pode pegar... Tem umas melancinhas pequenas ali que dá pra tu levar pras porcas. Não dá melancinha mais pra cá ou não? Tem aqui no meio do feijão. Lá no meio do milho aqui tem umas melancinhas boas da gente comer. Ah, tá bem. Pode ficar à vontade, Célio. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Como é que tá as roças de feijão lá? Tá boa. Já tá... Já tá chegando também. Tá, né? Muito feijão. Já vieram hoje na roça, não foi? Já. Agora só que não chove. Aqui, né? É, deu umas paradas agora. Tá precisando de uma chuva, Márcio. É, deu uma parada. Já aqui nós, ó. Se der uma chuva é perigoso perder o feijão. Por isso nós viemos dar uma apanhada boa aqui. Se Deus quiser... Se Deus quiser, daqui pro final da semana nós terminamos. Ou antes do final da semana. É porque, Célio, no feijão tá seca. Aí se chover, aí ele lá pro destre. Do pé. É mesmo, né? Se der um aqui choveiro de um dia ou dois dias, ele desce todo. Aí nós perde. Encosta no chão. É, aí vem uma turma boa aqui pra dar uma força a nós. E, Deus quiser, daqui pro final da semana nós quer terminar. É daquele pau pra cá, ó. Daquele pau ali pra cá. Nós termina logo. Só que é assim, a carreira é longa. Quando a gente chega na metade da carreira, a gente já enche o saco. Bom demais, né? É. Pois é, pode ir, Célio. Mas aqui é uma sombra boa, né? É, aqui eu limpei de baixo. Dá pra fazer uma churrasca aqui, né? É. Nós temos aí, ó, assando milho. Bastante água, bebida, caixa de conchelo. É. Dá pra passar o dia por aqui, né? Dá pra passar o dia todinho. Bom demais aqui a sombra. É. Mariana tá aí assando milho. Pode ir, Célio. Fica à vontade. Lá dentro do milho aqui tem uma melancia boa. É isso aí. Mariana tá aqui olhando milho. E agora eu vou pôr o feijão. E eu vou comer bem assado. Quero dizer a Célio. Ó, Célio. Seja bem-vindo à roça do seu primo rei. Eu dou só ele aqui. Tem o cambuté de melancia. Vamos encher esse saco de melancia. Tá, certo. Tá bom? Tá bom. Só que eu vou querer um saco desse emprestado por alguns minutos. Não, não pode ficar. Fazer um serviço com ele ali. Tá bom? Já viu o pessoal dos grossos? Então, ó o menininho, ó o raqueirinho ali, ó. Tá trazendo melancia. O bisneto de Maria Pedro dos Grossos. Tá colhendo melancia. Eita, a gente tá linda como é farro. Isso é o povo de Deus. O povo de Deus no sertão. Eu vou botar aqui, ó. Só tem uma faca aqui dentro. Não, deixa ela aí, a bichinha. Vai fazer o que com esse saco? Vamos catar feijão. Tá bom, vamos lá. Tá bom, senhor. Eu vou tirar o saco. Agora pensa no catador de feijão. Esse catador de feijão tá muito... A coluna dói, é logo. Ó o raqueirinho. E aí? Tudo bom? Raqueirinho. É. Esse menino é um menino abençoado, um menino esperto. É um menino de rio e vivendo que Dona Maria Pedro. Esse menino fica aqui no corredor, é... Fica aqui no corredor. É, ele tá aqui no corredor só comendo milho, comendo palha de milho, comendo casca de melancia, comendo melancia. Pois é, gente. Agora vamos seguir em frente de novo com a panha de feijão. Vamos começar um pouquinho mais Maria ali, ó. Aí a gente pôr. E agora não, ela agora aceita. Ela não gostava, não? Outro dia ela tava na roça, lá na alzina, e eu querendo conversar com ela agora, mas ela não aceita, mas agora ela aceita. Eu pensava que as meninas também não iam querer aparecer, mas, né? Não, não tem nada, não. Ela aceita. Não dá pra você puxar um assunto com ela, pra ver se ela... Dona Maria, agora eu vi Dona Maria. Os meus amigos e minhas amigas estão vindo pra cá, a convite especial. As pessoas que pisam aqui, gente, nessa roça, são pessoas que eu gosto e admiro, viu, gente? Então esse pessoal que estão aqui hoje são pessoas que eu considero como pessoas da família. Maria, tá gostando da roça, Maria? Ai, Maria. A roça não tem aparelha, não, pra ser melhor, não, viu? Dona Maria já apoiou muito feijão assim nas roças? Aqui mesmo, nesse setor do Mamoeira, não, mas pra lá, pra aquela região... Apoiou muito. Todo lugar, nas postes, nos barrenos, em todo canto, pra falar. Você é filha de Dona Maria Rosa, não? Dona Rosa, do seu Pedro Lopes. Do seu Pedro Lopes, aí você acha que vai conversar com seu pai? Seu pai já é falecido, né? Tá. É assim mesmo. Já tem o assado, viu? Daqui a pouco vocês vão comer milho, assado. Juliana também tá ali. Juliana, não é tudo de Dona Maria, porque ele puxa o avó, né? Juliana! Trabalhadeira. Trabalhadeira preguiçosa. Não foi melhor, porque foi pegar nós meio-dia, mas se tiver... Foi, era pra ter demais cedo. Nós tínhamos apanhado esse feijão todinho aqui, ó, não tínhamos nenhuma base mais. Pois é. Nós tínhamos apanhado mesmo. Touve um pouquinho de atraso, na viagem, porque... É, mas é assim mesmo. Chegou o rapaz pra pegar o boi, eu digo, não, eu espero, aí fui lá pra roça, quase que não pego o boi. Na próxima vez, nós vem de manhã, sim, cedo. É. Muito bem, eu quero dizer pra Dozinha, né? A filha de Dona Maria Pedro, que nós estamos aqui na roça. E dessa vez, o cozinhado de feijão pra Dona Maria Pedro, vai, aqui dessa roça. E o pessoal tão colhendo aí, já levam, já entregam o dela. E... Porque tem a coisa, é assim mesmo, a gente se sente feliz, ela está morrendo de saudável. Conversei com Dona Maria Pedro hoje de manhã, contando as histórias, né? É... Muito corajosa, disposta, ainda vai olhar os bodes. Gente, tem que dar notícia de Dona Maria Pedro. Ainda vai olhar os bodes lá na roça, bem longe de casa. É um perigo, né? Porque também ela já tem uma certa idade. Às vezes leva muito o picão, cai, né? Mas ela tem muita coragem, a sua sogra, né? Tem, ela... Acho que ela tem mais coragem do que eu. Assim, saúde, né? Do que eu. Porque ela... Na idade dela, né? 90 anos, né? Trabalhada, que nem ela. Trabalhou muito, né? Então hoje ela... Anda bem. Tem dia... Agora essa semana ela foi lá e levou umas quedas lá. E a gente falou que ela... Vai, graças a Deus, ela... Ela é dessa aqui. A gente vai dar, né? Trabalhou muito. Aquele quintal dela lá, ela... Ela limpa ele, ainda, aquele quintal. É muito desporto. É, ela é desporto. É, acho que pra ela, né? Cidade, acho que é uma terapia pra ela, né? É. Um dia que não faz isso, ela já... É. E a gente tem que deixar, né? Trabalhar. Pra você trabalhar. Pois é, vocês se sintam à vontade. Quando quiser comer milho, já tem milho. É, quatro milhares. 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 E você mande um parceirinho vim também pra cá, que eles estão me enganando. Eles estão ali conversando mais seus, é, eles. Ela disse pra eu chamar a Gil, o Gil disse, eu vou lá apanhar a feijão, ela só tá colocando aqui. Não, ela só vê lá assim, só vê lá, só tá colocando. É. Você põe a feijão lá um ano, né? Não, a gente põe a brincadeira. Ah, eles são, ó, eles são pessoas que gostam de brincadeira. O Gil, ele teve ele perto daquele jeito, mas fora do ar, rapaz, brinca muito. Então é isso aí. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou bater papo. Mas Gil lá, assando milho, ajeitando algumas coisas, ele já já mais vem catar feijão. É, e vai enrolando, e as mulheres só catando feijão, enchendo os sacos, e ele só enrolando. É, mas eu tô só, é, viu, é desse jeito. É. Às vezes nós vamos na roça, pegar um cozinhar feijão, fazer um almoço, uma coisa. Menino, mas eu brigo, menino, eu digo coisa, porque é um trabalho. Ele vai lá, põe uma barriga, aí vai caçar outra, aí bota a mão no quarto. Ah, eita, meu Deus. Ah, e até parece que a mulher também não vê. Sim, pois é. Eita. Reacinei. Você é de chapéu, Eduardo? Chapéu na cabeça, uma do sonho. Ah, eu gosto de chapéu na cabeça. É. Eu gosto de mais de voto. Pois é, eu gosto. Eu também gosto, viu. Se brincar, é uma mais na roça do que ele, porque de vez em quando eu vi uma aquela minha, aquela mais velha, que veio aqui, a gente rende tardinho, e leva dois sacos de feijão pra casa, leva palha de milho pras ovelhas, e assim vai. Eu só não venho todo dia, mas não venho de um dia e outro não, eu venho. Eu sei, mas você é a esposa dele, é? Sou a esposa dele. E é? E aquela menina que veio é a nossa filha mais velha. Eu sei, eu é aquela, parece que dá assim. Porque olha, né? É. Não parece. Pois é, aquela é a nossa filha mais velha. Eu sei. São 20 anos de casado. 5 filhos. Quantos anos? 20 anos de casado. Isso é mês passado. E vamos levando a vida. Já temos moça, dois menininhos. Tem um que é quase esse tamanho. O outro é, completou 10 anos. O meu filho tem 4 anos. E pronto. E agora encerrou. O filho é benção, né? É. Tem. É. Com certeza. Pois é, agora eu vou começar dali. Vou pegar duas carreiras dali também, gente. E vou apanhar feijão. Agora secou todo já, gente. Está todo seco. Não tem mais feijão. É difícil a gente encontrar uma base de feijão madura. É. Porque o sol está quente e está secando o engenho, gente. Todo seco. E quando ele começa a madurecer, rapidão ele seta tudo. É. Aqui, ó. Aqui é por lá a gente acha uma basezinha assim madura. E nós estamos apanhando tudo. Pode apanhar tudo junto aí, que a gente separa. Chega lá. O pézinho aqui de macaciqueira. É. As meninas estão aí apanhando. E agora eu vou pegar meus patos para me apanhar lá daquele pão. Nós estamos aqui. Feliz. Canal Família acertou o mamoeiro. Ó, Celino chegando com o Marminho para o Marminho. Dona Maria. Está aqui a esposa de Gil. Dona Maria, já sabe. Então, gente, esse é o povo do meu agrado. As pessoas que durante esse ano todo estiveram com a gente, batendo, papo, conversando. Dona Maria veio e não aparece no canal. Não, mas eu estou sempre na casa da sogra dela e ela vai lá e começa com a gente fora do ar também. E tem nos apoiado no nosso trabalho. Está aqui, ó, o Gil. O Gil hoje ele está se sentindo em casa. É, cochilando. Já dormi, já estou aqui tentado. E eu dormi de novo. Pois é. Gente boa, gente feliz. Eu vi que o Celino está nos ajudando aqui. Já chegou com uma carrada de meia aqui para não arrastar. Está aqui o bisneto de Dona Maria Pedro, a neta, essa menina que é colega dela também. Aí, os pessoal são, as meninas, cata feijão demais. Estão de parabéns. E... Você vai contratar a minha acompanhação não? Aí. Pois é. Está contratada a equipe, não dá? Não. Agora, Gil, eu não vou contratar não, Gil. Põe, para vir dormir, só deitar. Vai catar o seu feijão dentro do lado de perto. Eu vou contratar ele para trabalhar nas plantações, mas eu aqui. Feijão e de mim. Só olhar. E aí, Gil, eu vou lançar mais umas espiquinhas de mim, olha, para cá. Olha o seu Zé aqui. Esse aqui é o seu Zé de Dona Neuza. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Isso. Vamos lá. Olha, o que vocês trouxeram agora é esse. Aproveita. A palha para dar os animais, os jumentos, as ovelhas. Essa é a safra do ano de 2022, olha. Eu posso dizer a você que eu fui contemplado, olha. Eu fui contemplado com essa bênção, porque a safra está assim. Vai chover muito mais uma da outra. E Deus preparou que eu estou aqui, olha, nesta partura. Aí, eu tenho a alegria e a felicidade de estar com o meu povo, com a minha gente. Chuvando melancia, comendo milho, catando feijão. Essa é a verdadeira alegria da gente. Olha aqui. Vamos olhar. Olha aqui a farra de melancia aqui, olha. Está vendo aí, gente? Isso aqui é partura, isso aqui é vida na roça. Tudo criado por Deus. Tudo criado pela chuva que Deus mandou, a natureza. Não é não, senhor, senhor? A prova está aqui, olha. A prova está aqui. Tem 100 reais aí, senhor velho. Aqui, aqui. Não me chamar para trabalhar, não. Agora, para comer, pode me chamar, que é o velho. E eu também, mas já sabe. Mas eu também já trabalhei, já catei feijão aqui também. Aí vai, diga, eu vou comer uns 50, senhor velho. Não, uns 50 não, mas umas três eu já queria. Quando? As três eu já queria. Mas é umas 30. Nós estamos aprendendo. Aqui, o menino é pequeno, é novinho ainda. Está começando a nascer dentro agora. É verdade. Vocês precisam conhecer, gente, as histórias que o senhor Zé estava contando aqui. Mas ele falando sobre abelha, sobre ferroada. Vai estar lá no canal Família Sertão Popular. Não, no canal Sertão Popular. E esse aqui vai estar no Família Sertão Moeira, né? Mas vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa aí nesses canais a partir de amanhã, né? Amanhã a gente já vai estar publicando. Esse ali não chegou com mais melancia, ó. Aqui. Ó, dá para eu fazer um canal de humorista aqui. É daqui, né? Vai trabalhar de humorista. Esse aí dá. É um canal de humorista. Zé, pode ter essa aí, vai. Essa aqui tem a cara que é boa. Não, essa lá é boa. Olha a faquinha lá, ó. Pega lá. Aí. Vai comer o quanto? Agora fala a verdade. Não me deixa porque é cheio não. Ó, está vendo aí? Não, você já tem. Vai misturar as contras aqui. Não, mistura não. O cara quando vai falar, quando tem que falar a verdade? Exatamente. Fala a verdade pra você comer. Não, mas eu estou diminuindo, pelo menos. Mas da hora que eu cheguei, sabe quando eu contei? Hum, tem 44. Eu já, já. Eu não estou vendo, não estou dando velho. Eu não sei o que é. Vamos, vai olhar o que você usa aí. Vamos. Será que eu sei o que eu estou diminuindo? Eu não estou vendo, rapaz. Estou dando velho. Estou vendo, gente, aí os participadores de gravação é assim, né? A gente conversa, a gente brinca, a gente... É isso aí. Olha, gente, mas não tem nada. Isso aqui é brincadeira. É brincadeira, mas... Aqui essa brincadeira aqui vai para o Seu Zé Ivan, para o Seu Genival e também vai para o Sebastião Ceno lá em Espírito Santo. Sabe para o Seu Sebastião Ceno, que caça os computadores de mel, quando a gente tem o mel e vai para a Rua Feiro. Ele disse que lá é 40 reais. Não estou dizendo que bota os caras para a gente buscar. Mas não é fácil, não. Nós vendemos a 30 a eles. Aí. Vendo até mais barato, até a 25 a gente vende. É, a 20 e quanto eu vendo. Aí. A 20 e quanto você vende 1 litro de mel de abelha? Vendo. Isso é uma melhor despesa que a gente buscar pode... Quando não quiser vir. Quanto litro você tem disponível? 25. 25 litros? É. Mas vende ligeirinho. É tirado com higiene, com limpeza e tudo certo? Com limpeza e tudo. Lavando as mãos direitinho. Lavando as mãos, lavando os pílios, lavando tudo. As panelas e tchau. Você tem que ser a cor bem feita mesmo, porque você pode mudar de higiene. É verdade. Coar o mel direitinho também. A primeira coisa é coar o mel bem direitinho. O mel livre, cura vazio, não tem água. O mel livre, cura vazio, não tem água. Vira cera, rapaz. Não vira não. Vira. Não vira cera? É, o mel de abelha vira cera. Tava na geladeira, não tem uma pasta branca, não tem quem coma. Ele não vira, ele faz açucarar. Tem que botar em pasta. Você botar no cimento frio e no açucar, aí diz não é de açúcar, não é não. Quem não açucar, açucar a tua casa, nunca açucar. Até para dar palito no banco. Agora para você ver. Quem já ouviu falar que flor tem coisa, tem doce. E a abelha junta o mel das flores. E ela tem doce? Tem. E o milho no pé não tem. O dos aves que tem mais recente, né? Não, o milho tem doce. E toda a flor tem. A pãe daqui dá uma pãe só. E qual é o tempo que sai o mel de Juazeiro? Qual é o tempo? É o primeiro mel que ela faz é de marteleiro e de pereiro. De flor de pereiro e tudo é remédio. Para quem você não saiba. O primeiro que ela faz um pouquinho é quando Juazeiro flora. E que pãe também. Que pãe ela faz? Para mim ela faz não. Para mim ela faz muita saborável. O que pãe é em primeiro lugar. O que é? O mel mais saudável. Vai ficar com essa queda de saburau. É nada duro. Ela faz o saburau, o saburau que vira o mel. Quer dizer que no tempo do que pãe ela faz mel? Não, não caça não. Deixar da saburau. Fica preto os paus, né? Tem não, pãe. O que pãe não tem. O que pãe não tem? É difícil ter um ovo de que pãe não? Não, mas ela fez a flor. Ah. Se o tempo que ele está florando, né? Ah. Porque é só no verão. Nossa, boa. Tudo da roça aqui, do Repórter. Tudo, tudo. Maria, em Rio é um prazer imenso estar recebendo vocês aqui na roça. Obrigado e eu também estou muito, muito bem aqui na sua roça, viu? Está com fome agora ou não? Não. Mas está no almoço, não? Aqui eu não sinto fome, não. Eu vou sentir fome. Melancia, milho, boas conversas. Ah, na roça é bom demais, viu? Bom demais. Aqui, gente, as melancias da roça do Repórter Maturco. Melancia aqui está se perdendo aqui. Graças a Deus. Eu estou levando melancia para a Santina. Não, Santina, as melancia. Eita. Colo de feijão, ou não só? Colo de feijão, parque de feijão. Pastura na roça, gente. Deixa um joinha, né, Dodô? Deixa um joinha aí. Chama-se ostentação. Essa é que é a ostentação do bem. A ostentação que, em agradecimento ao Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Eu não plantei um pé de merancieira aqui, mas nasceu foi muito. Por quê? Porque, meu Deus, manda no chuva e vai ficar no mundo. A gente sabe que quem sabe tanto, sempre a saudade, né? Porque a gente já há mais de 20 anos, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso. Saudade do nosso Nordeste. Se tiver um negócio desse aqui, fica lembrando da sua infância, da sua mocidade aqui nessa terra. Então é por isso que a gente está aqui gravando, mostrando tudo. Porque aqui é uma porta aberta, diretamente do sertão pernambucano, do sítio Mamoeiro, no município de Vedejante, para o Brasil e o mundo conhecer as nossas origens, conhecer como é que nós vivemos aqui. Então, por quê? Porque lá fora, em alguns lugares, só fala mal do Nordeste. Tem um pessoal que pensa que o povo do Nordeste vive morrendo de fome, que vive na miséria e tal, tal. Mas não é assim, não. Aqui também tem tempo de fartura, tem tempo bom. E tem seca, assim, de vez em quando. Mas quando tem a seca, a gente vai e luta também, e batalha e consegue sobreviver à seca. Mas aqui também tem muita fartura. E esse é o lado bom do nosso Nordeste brasileiro. Eu vim ajudar catar feijão, mas eu vim comer bem também, sabe por quê? Porque lá em casa não tem miséria ainda, aí eu tô comendo purê para os que ficam em casa. Muito bem, muito bem. Eu tô comendo purê para os que ficam em casa. A gente tem que levar para os que ficam em casa. Pois aí o carro tá ali, ó, pode encher de melancia, de feijão de vidro. Tem aí, a fartura. Mariana, eu vou comer para o povo do Nordeste. Como é, nós despejo é uma despejo, sabe por quê? Despejo, eu vou passar mais. Olha aqui. Aqui vai ficar sentada ali. É porque a lua não vai deixar, mas ela já não despejo em casa. Já recorre, já tá, quando ela chegou, já tá sentindo. Agora vai. Agora vai. Eu vou comer mais miséria, sabe? Eu vou beber água. Com a melancia e isso. É a vida no sertão pernambucano. E isso, acho que é uma estreia de vídeo. Deixe seu joinha, deixe seus comentários, né, Mingolf? Isso, essa estreia vai ser a mais longa da história. Porque é uma estreia de vídeo que vai contando tudo, vai mostrando os bastidores também. Porque a gente vai mostrando. Tem até uns assuntos aqui que a gente não ia postar, mas vamos postar. Porque é simples, é. É o seu Gil brincando, mas o seu velho aí conversando, viu? E a esposa dele também, nós também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar tudo o que aconteceu na roça hoje, aí da vinda. Porque a gente se sente feliz fazendo esse trabalho para mostrar para vocês. Tá bom, gente? E somos a família que trabalha no YouTube. Isso. É assim, nós trabalha colhendo feijão, né? E vamos mostrando para o pessoal ver. Que tem muita gente que fala que está deixando o Jornal Nacional para assistir o nosso canal. É lá dos Estados Unidos. É, né, Nodó? Vai a prova viva aí, ó. Lá dos Estados Unidos. Diz que não tem mais televisão para eles, não. É o canal. O seu Antônio de Deus e Dona Cidinha. E ela também, gente, é fã do canal. Ela acerte todos os vídeos. Ela já viu todos os vídeos. Todo vídeo que eu posto, ela já diz, Dona Cidinha, eu já assisti o vídeo. Aqueles vídeos que passa tal e tal. Tem vídeo que eu nem me lembro. Então, tem vídeo que eu nem lembro. E ela já disse, Dona Cidinha, aquele vídeo. Eu disse, qual, Dodô? Aqueles lá. Aí eu vou e lembro. Mas ela assiste tudo, gente. Ela e Dona Santina são os fãs do canal mesmo. E são personagens do nosso canal também, né? Se eu tiver, quando eu comprar uma televisão daquela Dona Neuza. É, tem para assistir nós. Coisa boa. Pois é, gente. Essa é a nossa programação. A gente vai fazer umas imagens também para colocar a música do Repórter Patuto. E espero que vocês gostem. Deixem o joinha e vamos lá. Seguir em frente. Eita, minha gente. Agora nós vamos finalizar o vídeo, né? Repórter Matuto. É isso mesmo. Estamos cansados de trabalhar. E de tanta sabedoria. Já saímos bastante mesmo. Já comemos vida. As meninas estão aqui tirando o feijãozinho. Vocês vão fazer o que? Feijão maduro, um bairãozinho com piqui. Bairãozinho com piqui. Creme de leite. Só. Uma delícia, né? Uma delícia. Vou fazer o que só comer. É bom demais. Aí tem o milho verde aqui. A palha nós vamos levar para casa para as ovelhas, gente. Aí uma carrada grande. Seu Zé, seu Zé. Seu Zé está já perto de dentro do milho ali. Eu caçando. Eu estou aqui, doutor Nezão, daquele maior. Eu tenho o meu aqui. E ele, quando ele plantar milho lá, me convicou dele com o meu milho. Só dele, Deus me livre. Eita. Pois é, seu Zé. Foi bom, não foi? Graças a Deus, rapaz. É, eu estou gratificando aqui. Está todo mundo junto. E agora, quanto é que nós estamos devendo a vocês? A nós não está devendo nada. Aí eu não estou devendo aqui. É, eu acabei. Eu vou levar uma foto com ele, para o que ele já fica assim. Quem está devendo é você. Porque, quanto é mais dois? Eita. Eu vou levar esse vídeo aí, eu vou lá. Eu estou com o filho. Eita. Eu contei com você 45. Porque a pessoa me liguei com ele aí. Igual o rumeiro, só o rumeiro. Foi, seu Zé. Ó, esse é bom. Eu vou levar esse jeito. Eu vou levar esse jeito. Você manda ele, eu vou levar esse jeito. Eu vou levar esse jeito. Eita, seu Zé. Eu sou convidado. É o que? Você vai comer mesmo. Eu disse que não convida não, seu Zé. Eita, aí vamos brincar. Nós estamos encerrando aqui a programação de hoje. Com as brincadeiras de seu Zé, mas de seu Zinho. Viu, mas você vai bater o papo, brincar o rio. Essa é a festa. E é porque já tomei banqueira. Imagina se não fosse banqueira. É. Agora vamos encerrar aqui. Já conversemos, já brinquemos, e agora ponhamos feijão, e agora vamos finalizar a nossa programação de hoje. É verdade. Muito feijão, muito milho, muito melancia. Foi uma festa. Viu? Que nota você dá aí? Nota 10. Oitou da Roça do Recórdão? Boa. E aí, seu Zé? E eu dou de 10 a 1. Não, você tem que dar de 2 mil papo, ele. Você vai jogar aí. Minha amiga Dodô. Dodô. Obrigado, Dodô. E ela disse, gente, que quer vir de novo. É conhecimento. Aqui estou dando desagradecimento a ela aqui por as brincadeiras da rede aqui, que gostei de brincar com ela. Pois é. Graças a Deus. Valeu aí, meu pastor. Valeu. Pois é. E obrigado por vocês terem vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado. Eu vou esperar para ter chegado, pelo menos uns oito dias antes, porque a gente pode vir um dia cedo. Mas agora está mais perto. Está mais perto. Não, se eu tiver desocupado, não é mesmo. Não, mas não dá não. Oito dias, não. Não dá não. Sabe por quê? Oito dias, muita ramamola. É pior. É pior que a comida de roça. Pois é, gente. Vamos finalizar esse vídeo com as brincadeiras dos meninos aqui, desses meninos. Chegando em casa nós vamos almoçar, gente. Vamos dar o olho para as minhas amigas aí do canal, Dona Cidinha, que é o Antônio Rufino, que é um... dois chefes de Deus, é o Antônio Rufino, que é o Antônio Rufino, e Dona Cidinha, abençoada, homem de barriga cheia, mulher de barriga cheia, meu povo. Obrigada, Dodo. E a parra continua. Agora eu liguei. Olha os participadores de gravação, olha. Se espalha aí, olha, vai para julgar, você vai tirando mais espigas aí, olha. Enquanto isso, batendo o tapo com o giro, a gente lancha aí com a melancia. Olha só que não terminou, o selinho organizando também as coisas aí, mais melhaçando aqui. O Gil tem razão, é chegada a melhaçada. E o vídeo você usou almoço para o outro. Mas ainda tem mais aqui, olha. Estamos finalizando as espigas de melhaçando aqui para casa, almoçar, que não deu. Nós decidimos não trazer almoço, vamos almoçar em casa, levar a turma toda para almoçar lá em casa. E é isso aí, gente. Vamos comer um feijãozinho com farinha. Eita. Vamos finalizar o vídeo. Fiquem com todos, com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Deixa o que é legal aí, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou relembrando a minha terra querida, foi triste a despedida, Quando eu sair de lá. Hoje distante do meu querido sertão, Ai, saudade que eu perreia, Longo, longo vou voltar. Ai, que saudade do meu sertão, Eu vou voltar lá pro meu sertão, Ai, que saudade do meu sertão, Minha terra querida, do meu coração. Ai, que saudade do meu sertão, Minha terra querida, do meu coração. Quero abraçar todos os seguidores do canal, Foi triste a despedida, Foi triste a despedida, Quando eu saí de lá. Hoje distante do meu querido sertão, Ai, saudade que eu perreia, Longo, longo vou voltar. Ai, que saudade do meu sertão, Eu vou voltar lá pro meu sertão, Ai, que saudade do meu sertão, Minha terra querida, do meu coração. Ai, que saudade do meu sertão, Minha terra querida, do meu coração. Legenda Adriana Zanotto